E nesse véu eu me embananei, digo um prazo pra você que eu vou dizer O Júlio Alberto é gente boa, o Júlio Alberto é sensacional Eu vou tirar dois filhos da minha coleção e passar no internacional Eu gosto de comer feijão, eu gosto de comer arroz Pra eles agora eu ser campeão gaúcho, só em dois mil e vinte e dois Em dois mil e vinte e dois Eu e nem de seta você quer, tá aí Em dois mil e vinte e dois eles na mesa Aí eu vou te deixar um malado Meu nome é Rafinha Me tiraram do jogo, mas não tiraram Guerreirinha, naqueiraram, guerreirinha O moleque é lindo e o moleque O moleque é cada mais E agora que eu vou falar uma coisa fora A cobra surubuncou Queimando aqui no garrochão do Grêmio E no Rio Grande do Sul Saiu Saúde E tá maneiro Agora eu vou correr atrás da Sul-Americana Papá do Brasil, né? E aí eu vou te falar uma coisa, malado Preste atenção Esse foi o primeiro dia desse ano Mas eu ainda vou ser campeão Eu vou ser campeão E tá confirmado, vai ser campeão da rua E vai ser o goado Eu gosto de maçã, de uva e até fruta do ponte Aquele menino falou pra mim, rapinha Você jogou onde? Olha aí, olha aí, Yuri Eu vou tocar no céu Eu vou te levar na minha casa Já vou conhecer os meus troféus Vai conhecer o teu